Vai Boggy, vai Boggy Vai Boggy Vai Boggy Vai Boggy O que? Não vai dar ruim aparecer esses videozinhos, porque quando eu coloquei o videozinho dos zombies, a... Não, dos zombies tem música. Temos mais ou menos um minuto para criar a distração do céu. Aqui pode, os zombies tem música. Activision tá derrubando todas as coisas, vídeos que tem assim. Na campanha tem não. A campanha do meu play não derrubaram, então não vai derrubar esse aqui. Os zombies tem música, Gabriel. Aqui não tem música. Calma aí, gente. Calma aí, calma aí. Tut tut, no caminho. Você foi ocupada, gente. Amor de ar, tá bom. Calma aí, calma aí, calma aí. Você destruiu a minha vida. Estou indo chata. Será? Módulo de hack no mundo. Recalibrando a mira do sistema DEAD. Temos companhia. Mano, eu vou jogar a campanha... Eu peguei o teu como... Jogou os treinos. Jogou quem até agora. Entrada confirmada. Parâmetros de mina aceito. Ah lá, os cara vai... Tá na base inimiga, dá um tiro no avião e se foge, né? Tudo está parecendo bem aqui. Pode ser uma falha aí? Atire agora! Disparando! Mano, vem do fogo do quadro. Não imagine ele vira do nada, tá ligado? Ele segura o paninho... O cabelo... Atire! 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 Ah lá, os cara tiram nas em um... E acham que vai estar de boa. Corre, Berg! Ó o bichozinho no meu lado. Ó o bicho vindo! Pera, cadê vocês? Alava o Rockbar! Alava o Rockbar! Bastei! Todo mundo! Como é que mira? Como é que mira? Vem, Kaique, vem! Aqui, Kaique! Kaique, vem aqui ó! Kaique, aqui! Kaique, aqui! Como é que anda mesmo? Apareceu um negócio aqui, Kaique? Não, 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 não! Vai fazer isso depois, Nilson! Vai fazer isso depois! Tá, tá, tá bom! Volta aí, Kaique! Vamos, Kaique! Vamos seguir reto! Todo mundo com o Dark Matter, menos o Kaique! Nossa, que bullying, mano! Tá pegando fogo! Eu não entendi o Dark Matter! Mas tá usando a classe do... Do... Deixa eu abaixar bem, peraí! Aqui! 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 Peraí, vovô! Vem! Vem! Fazer um bug no vídeo! Fazer um bug no vídeo! Ele divulgou! Fiquem de boa! Fiquem de boa! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Olha o avião, que bonito! Vamo lá! Vamo lá! cara bem na manha tá ligado por que que a gente não mata os caras e pega os refei ali mano olha os refei tudo ali mano tá se disfarçando os refei não são parte da missão a gente veio fazer resgatar um refeque a gente tem que resgatar o cara lá da equipe sabe a diferença de um para vários eu sei que o survivor tava tentando falar e tu sei o que tu tá falando aí ó tá foda-se calma aí e o terceiro vão descer no aladeira que coisa linda que coisa maravilha é que fica do meu lado aqui vem traquei 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 não não bullying aguardando reconhecimento facial o clima deve ter uma arma roda achei que fosse a pena ser roxo redarado eu também o cara falou a gente tu falou que quem manda tem uma arma rosa deu renda e a gente falou eu também a gente tá rindo os caras apanhando a volta olha pra trás não dá não não consegue ele tá no computador ele é social ele é social tá no computador enquanto os amigos aqui tá ligado olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui mandando 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 tá ali você tá gostando olha aqui olha aqui olha olha aqui olha aqui é o ministro e vamos tracar ele vamos traquei ah lá o ministro está sendo movido 360 no escopo temos que descobrir que estão levando ele Esse cara aqui tá de boa, tá ligado? Vendo nós fazermos isso com ele, ele tá de boa Ele tá de boa, com as mãos na cintura, tá ligado? Tipo, é... A vida é boa, eu... Eu gosto disso Olha os caras que a gente pega aqui Gente, isso é um sacané Isso não é uma palavra que é um vídeo de família Família Bora aí, gente, agora é combate Eu sou o Red Descanso Era um combate Quando eu falo, são invisibility Mue demise Muflagem ativa Muflagem ativa Vamos burrar aqui Muflagem ativa, tem que ter cybernucles Tem que matar pra desbloquear Vuli o bagulho Ah, velho Expendi o bagulho O problema é teu, você ficar de retardado Disse aí Mas não é isso no Red O carro explodiu do meu lado, sem o que não querendo. O cara não tem uma parte de uma carreira, velho. Eu tô fazendo um granada, não tô tirando. Nossa, parece tá mais difícil. Não parece não, eu saí russando, matei uns 20. Mas eu morri pra esforçar. Ah, tá pegando fogo? Ô Kaique, olha pra mim, Kaique, olha pra mim. Kaique, olha pra mim, Kaique, olha pra mim. Comiu. Ué, você ficou invisível, calma. Ih, azul hack. Ih, esse cara aqui tá de boa, tá ligado? Ele tá no meio de uma guerra, mas ele tá... Eba, eu consigo voar. Calma aí, deixa eu fazer que minha câmera tá gravando. Ah é, vamos tocar com ele. Faz a próxima. Ai, não atira no nosso, hein. Pra mãe dele. Estão com a guarda abaixo. Ao meu sinal. Três. Dois. Vai! Ele tem matado esse cara aqui. Sai. Nossa. E quanto ao Tenente Kalil e os demais? Lameu, não há tempo. Kalil foi o herói da revolta do cara. Kaique, tá aí? Sabe que isso faz dele ver o nosso valioso para a propaganda deles? Eles vão sair de exemplo. Merda! Acerto! Falta! Atlete mineiro. Atlete mineiro foi o pior ainda, tá ligado? O cara que não sabe a piada. Vai pra porta, darei cobertura. A piada é santa, moleque. Sai daí, galera. Olha, gente, vamos fazer parkour. Vou soltar essa pobre alma. Ó, o anel, cara. Imagina. Vou soltar essa pobre alma. Nossa, que pobre escrota de te usar, tá ligado? Que isso? Hendrix. Consegue lutar, Kalil? Sempre. Vamos pegar uma arma naquele armário adiante e reprogramá-la para sua biometria. Diz que é o anel, cara. Cara feio. Vamos voltar com ele. Não vai sair. Não vai sair. Gente, não vai sair. Sai daí, mano. Veilo, pacote mais um, assegurados e a caminho. Se o bugar vai ter que reiniciar aqui. Ah, Kaique, eu ia te trancar no meu corpo. O nome dele é Tenente Kalil. Vai rolar a milhar, não te vemos mais cima. Gordinha aqui, né? Depois que na vinha é mulher. Dança, 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 dança. Kaique. Oi? Sai pra lá, sai pra lá. Não, será que eu vou... Será que eu vou mintar? Vai, Vagalumes! 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 e aí oi Gabriel oi rapaz agora caralho viado nossa deu merda com conta puta merda morreu esse cara é morto aqui deu merda eita esse TV era boladão é pô cara é calma oi seu traíra não é traíra ele não é traíra você também está diferente vou comparar o comentário que eu vou falar um negócio muito engraçado que eu vou ouvir com você faz um rodapunk aqui vai cuidar dele como cuidou de mim isso não tem nada ainda temos a extração a certo pronto extração em 10 dias você vai ficar de babá vambora vambora agora vou falar olha todo mundo vem em volta de mim que eu quero falar uma coisa engraçada olha tipo começou a ventar pra caralho aqui em casa daí eu fui olhar pela minha janela tinha uma piscina em cima de uma antena tá bom uma piscina a minha piscina foi parecendo uma antena com esse vento que foi Oxi você mora onde? no Acre? pô cara valeu hein não moro no rio grande suma mas é bate você bate você gosta de mulher? leite quente eu gosto de leite quente leite quente vambora vem caralho tô vantando muito forte mano vou morrer tem de vida dela tu gosta de isso que eu vou dar o salvo relaxa mas é boa calma caralho Não vai não, não vai não, não vai não! Volta! Vamo comigo? Temos que derrubar aquele que tome! Mire nos mísseis! Eu tava ali em baixo, bem de boa, cara! Que lindo, não consigo nem matar um cara leve em uma granada! Blindado abatido! Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom! Só sai do tiro, só sai do tiro! Vai dar bom ou não? Volta! Tô pelo vagalume também! Nossa, os caras estão respaldando! Caralho, agora começou a chover pra caralho! O que que tá acontecendo, velho? Tá acabando o mundo! Tá acabando o mundo aqui, velho! Caralho! Vem te acompanhar, tá? Vem te acompanhar, tá? Vem te acompanhar, tá? Vem, vai, 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 vai! Olha a mulher na parede ali, ó! Tem alguém? Ó, tirando da .50 foi agradecido! Caralho, ganhei até um troféu! Mas ele não morria, Gabriel! O que que tem pra fazer agora? Agora eu protejo a ponte! Fica aqui atrás! Não vai lá pra frente, Kaique! Volta, Kaique! Volta, Kaique! Kaique! Caralho, maluco! Carro,ミal, caralho! As-Visca brancói! Estranho ó, esse carro aí! É uma granada! Repórcio, esquendo pela Ponte! Espanha o plan e olha a programada! A ponta tá trissegura, né? A ponta tá trissegura, tá ligado? Mas a gente vai embora. Ah, não, tem uns carro lá. Melhor ir embora mesmo! Corre daí, ei ei ei! Atenção, temos vários inimigos na sala de comunicações. Tá gostando do meu ataque não era, né, Gabriel? Acho que você não tem, né? Eu tenho a chave em vivo, você pode? Eu tenho a arma de lá. Cara, eu fiquei doido agora. Lembre-se, eles não tem visão noturna. Você não voa, eu quero uma balada gay. Balada gay. Calma, pega um por um. Pega um por um, todo mundo já morreu. Olha, daqui é o segundo WPSN. Eu tenho uma balada gay, daí o cara só sai de um por um. Tô vendo os comentários desse jogo, cara. Tá brincando com todo mundo. A palavra desses caras aqui, que sério, são líderes de verdade, ó. Um tá aqui, e um tá aqui, ó. Caralho, velho. Tá dando temporal muito fodido aqui, velho. Caralho, 100, você fica bugando, gente. Acabando minha bala, agora que tu vê. Bora, gente, entra, entra. Ah, agora eu sou honrado. E agora? O VTOL no circuito. Pô, eu tô morrendo. Mas não, ué. Tá morrendo. O vidro, o vidro, o vidro, o vidro, o vidro gagando aqui. Faltei logo o jogador. Faltei logo o jogador. Faltei logo o jogador. Faltei logo o jogador. Bara de tacar a granada aí, pô. Dei logo o jogador. A equipe Alpha 2 se juntou para a extração. Calma agora, Entender. A extração era a torre do satélite. Usaremos o veículo e levaremos um voceiro para a extração. Olha, pra quem não tem vista de diferença, aqui é a Rocinha. E nós somos o, nós somos o traficante em meio. Vamos, junto à Rota Segundária, fica logo adiante. Preciso de munição, peraí. ae agora tem que metralhar tudo em cair ali ó volta aqui volta caique caralho morri o que você fez gabriel cara eu tava pegando munição não precisa avançar e eu fiquei pra trás volta caique volta caique entra caíque entra caíque entra gente gabriel entre tem alguém que não tá dentro aí entra caíque entra caíque entra caíque entra caíque caraca caraca não já apareceu já tem não ser prioridade mas ainda são pessoas cara não trigger trigger de programação porra ia saber cara estudo programação também ou você mudou tanto assim que se esqueceu de como é ser humano tô com muito medo mano vamos lá está bem mudança de planos a sua equipe escuta a extração do ministro virei uma aranha a gente volta e busca os reféns não se preocupa com os feitos para lidar com eles vai lá se manda daqui o o o o o o o o Eu tô na conta certa? Bora gente. Entra aqui gente. Entra aqui Kaique. Gente, entra ai. Como é que é? Eu vou entrar na... 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 na granadeira. Nossa, eu atravessi o bagulho. Entra gente. O boneco da segunda guerra do meu lado. Entra Gabriel, entra. A gente tá com... Temos uma... Temos uma cacetada na nossa frente. A gente tem uma... Temos uma cacetada na nossa frente. A gente tem uma... Nossa granada e eles tem metalhadora. Na frente. Continue atirando naquele VTOL. 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 Mané VTOL. Mané VTOL. Vou colocar o PT galera. Caralho. Eu perdi. Que pontaria do caralho. Que pontaria do caralho. Que pontaria do caralho. Pô. Cuidado pra não subir aquecer o... Ô Niu hoje. A gente tem atrás aí a Niu hoje. Atrás. Eu tô ligando. Arranca porra. Segure eles. Essa lata velha não vai morrer ainda. Tá bom que é automático. Tem um cara na frente do caralho. Que cara. Vamos avançar caralho. Nossa. Acabe com aquele milhão de combate. VTOL. 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 Algumas avançadas do transporte vão descirar. É o que? Hnndrx primárias adicionais e segurança. Hnndrx final. VTOL. VTOL. NUNCA. VTOL. 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 ta com a câmera. Aungdi aungdi. esqoi ame vou formar a linha de uma rapida agora nossa tô com um leve do caramba vem gente arrasta essa bunda pra cá vamos vamos ai meu deus morreu morreu se fudeu a hora de vocês ainda não chegou e tudo isso com um pouco de petróleo e sal o 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